A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem Uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? O que há com você, tia? Sério? Um ar preocupado? O que há? Tio Saulo, creio que chegou a hora de termos uma conversa muito séria, não é? Chega de nos entendermos por indiretas Cartas na mesa, tio Saulo Eu sei que você sabe o que eu sei Nesse caso, vamos nos entender de uma vez por todas Está certo Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você ia me chamar para um acerto de contas Estou às suas ordens, Lídia Muito bem Para início de conversa eu devo dizer Que vi quando você... Ai, mas que inferno Você pode ficar em paz? Quem é? Sou eu, Lídia O delegado está ao telefone, quer falar com você Está bem, eu já vou Espere por mim, tia Saulo Eu volto já para continuarmos a nossa conversa Vocês estavam trancados, achavam? Altas conferências Eu vou atender ao delegado, tia Ultimamente você e Lídia andam muito esquisitos Um com relação a um outro, Saulo Lídia está sempre vigiando seus movimentos disfarçadamente E o que você acha? Eu acho que existe algum segredo entre vocês dois Negócios, minha cara cunhada Negócios? Mas que espécie de negócio pode haver entre você e Lídia? Você nunca foi um homem de negócios Ora, se de uma hora para outra quer fazer algum negócio usando o dinheiro de Lídia Nada mais natural do que ela desconfiar E quem lhe falou que o negócio ao qual eu me referi tem alguma ligação com o dinheiro de Lídia? E de quem é o dinheiro então? De ninguém Como de ninguém? Que negócio é esse em que não entra dinheiro? Agora você está querendo saber muita coisa Se você estiver tramando alguma coisa contra... Vamos conversar mais tarde, sim? O que há? Você está pálida? Aconteceu alguma coisa, Lídia? O delegado pediu para fazer uma reunião aqui em casa logo mais Ora, mas para quê? Ele disse que já resolveu o caso dos assassinatos de Marcos e de Tia Marta E que logo mais vai acusar o criminoso Aqui? Em casa? Mas... É, creio que não adianta mais termos aquela conversa, não é, tio Saulo? É, você talvez tenha razão Ah, então os segredinhos de vocês dois se relacionam com os crimes, não é? Vocês já sabem quem é o criminoso, é? É isso? Com licença, Lídia Se precisar de mim, sabe onde eu vou encontrar Deixa eu me passar, Cardinho Mas, espera aí, ô Saulo E você também, Lídia? Eu acho que tem o direito de saber Tem, tem, Tia Leucádio, tem Você tem todo o direito de saber tudo a respeito de tudo Ah, muito bem E então? Vamos, pode falar Mas para ficar sabendo de tudo Vai ter que esperar a reunião marcada pelo delegado Ele é o encarregado do caso E poderá prestar-lhe maiores e melhores informações Eu vou para o meu quarto Será que eles descobriram tudo? Mas tudo mesmo Ah, João Paulo Foi bom encontrar você aqui Aconteceu alguma coisa? Aconteceu Lídia recebeu um telefonema do delegado Assis Ele vai fazer uma reunião aqui logo mais Parece que o delegado já descobriu quem foi o autor dos dois crimes Verdade? Você tem Parece nervosa Estou, estou, João Paulo Estou muito nervosa Por quê? Porque eu tenho medo, João Paulo Medo? Mas medo de quê, Raquel? Se o delegado vai encerrar o caso? Por isso mesmo Tenho medo de que ele esteja suspeitando de mim De você? Mas por que o delegado suspeitaria de você? Ele não tem motivos para... Tem, tem sim, João Paulo E um dia amei Marcos e fui abandonada por ele Tu lisses Que você tenha consciência tranquila Não sei, eu não sei Pelo amor de Deus, Raquel Não me diga que está escondendo ainda alguma coisa de mim Não me diga que... Não, não, não Não diga nada, João Paulo Vamos aguardar a chegada do delegado Até lá... Até lá o quê, Raquel? Até lá vamos... Vamos nos separar e evitar pensar no assunto Eu vou lá para cima e... E espera, Raquel O que está acontecendo com vocês? Está pálida e trêmula? O que há? Não é nada, João Paulo Não é nada Polícia Estranho Raquel parece amedrontada Será que ela... Raquel não teria coragem nem sangue frio Para praticar dois crimes de morte? Ah, eu não quero Eu não posso acreditar no absurdo desses Alô É da casa de Dona Mariana? Sim, sou eu mesma Ah, Dona Mariana Aqui fala o delegado Ah, como vai o senhor delegado? Deseja mais algum esclarecimento? Eu gostaria de falar com o Wilson Ele está? Sim, senhor Um momentinho Wilson O que é, meu bem? Telefone para você É o delegado O delegado? Uhum Ora essa O que será que ele ainda quer comigo? Não sei Alô, delegado Wilson, como vai? Muito bem O que é que o senhor ainda quer comigo? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Pouca coisa Um último pedido Diga o que é Esta tarde eu vou fazer uma reunião em casa de Dona Linde E gostaria que você estivesse presente Eu vou sim, delegado Eu vou A que horas? Por volta, Dice Estarei lá sem falta Até lá, então Até lá O que foi, querido? Ah, nada de importante, não Apenas uma reunião na casa da minha ex-patroa Coisa de rotina Delegado? Oh, senhor Saulo Não vi se aproximar Boa tarde Boa tarde Eu poderia dar duas palavrinhas em particular ao senhor? Em particular? Sim Ali no meu recanto favorito Tem alguns minutos para me ouvir? Sim, sim Ainda falta vinte para cinco e... Venha comigo, por favor Pois não Assente, delegado Toma um regalo, um uísque? Não, não, obrigado Não bebo em serviço Então o senhor hoje pretende encerrar o caso E desmascarar o assassino, não é? É verdade, é isso mesmo Estudei todos os depoimentos a fundo Examinei todas as provas e cheguei a uma conclusão Pois é exatamente sobre isso que eu quero lhe falar Sobre o criminoso Pois fale Estou ouvindo O criminoso é uma pessoa que não podia suportar as safadezas daquele cafajeste para com a gente Sim Marcos era um ladrão, um vendido Mal caráter da pior espécie E se a coisa que eu nunca admiti foi homens que exploram a ingenuidade das mulheres apaixonadas Eles sempre me despertaram uma verdadeira fúria Embora eu aparentasse ser um homem calmo, empacado Não, eu sempre ouvi dizer que Por baixo de uma aparência mansa Às vezes existe um agressor em potencial Titita era também uma mulher insuportável Durante mais de vinte e tantos anos Ela me humilhou, me espesimou Me fez toda sorte de desfeitas Continue Ela era uma mulher terrível, delegado Ela me roubou até alegria de viver Eu não era senhor de ter amigos Horas de lazer, nada Titita não me perdoava pelo fato de eu não haver vencido na vida Eram recriminações em cima de recriminações Vamos e venhamos, delegado Não há ser humano capaz de suportar anos e anos de xingamentos e maus tratos Eu sonhava com um dia em que pudesse pôr as mãos em Titita Eu, eu odiava aquela mulher com todas as forças do meu coração Ela, sua maneira de falar Aquela voz esganiçada e friturante Sempre berrando em meus ouvidos Caso com quem me tratava A amissão sem mentira Tudo em Titita me irritava E eu, por um dia, fui apaixonado por ela Cheguei às falhas da loucura Que Titita não desaparecesse da face da terra Eu não sei o que seria de mim Bom, nesse caso a morte de Dona Marta Foi, portanto, um alívio para o senhor Assim como a morte de Marcos Devia ser um alívio para Lídia e para todos os que os amavam Sabe, delegado Eu amo aquela menina Lídia é negra, torce Não estava preparada para a vida Foi vítima desde que nasceu Não era justo que agora Quando o portal da esperança se abria para ela Lídia fosse magoada por um cafajeste da pior espécie Comecei a pensar Eu sabia que Raquel havia escondido uma arma na biblioteca Certa noite fui até lá e apanhei o levão Pensava em acabar com a minha existência Um isque bem dosado à beira da piscina Depois de um tiro na cabeça Fiquei mesmo aí para... A vir para cá Fiquei muito tempo, nem lembro o quanto Pensando no que ia fazer Nisso ouviu o barulho de um carro que se aproximava Era o carro de Marcos Ali estava o canalha Viril, soridente Exposto a levar Lídia à loucura E vi Marta rindo de felicidade com a minha morte Ai, delegado, foi tudo muito rápido Eu mudei de resolução num átimo de tempo Marcos tinha saltado do carro e vinha pela laneta Eu saí daqui, detrás desses arbustos Apontei a arma e disparei Três tiros sem medo Eu sabia que tinha sido assim Alguém escondido nas sombras Aguardar a chegada de Marcos E depois? Bem, eu escondi a arma no balde de gelo E fingi que tinha pegado no sono Quando todos se aproximaram Eu fingi acordar E a morte de sua mulher? Foi coisa planejada ou de momento? Não, não Desde o momento em que matei Marcos A sorte de Titico estava selada Eu só esperava uma oportunidade Eu estava aqui Como faço todas as noites Sabia que minha mulher regressaria muito tarde Todos já sabiam recolhido O revólver estava comigo E o táxi se aproximar e parar Ouvi Marta dizer qualquer coisa ao chofer Esperei que chegasse bem próximo Só então me mostrei inteiramente a ela Ela me viu Arregalou os olhos Abriu a boca num grito E eu disparei Vi Titico cair com as mãos em garra Tentando segurar-se no ar Vi seus olhos irem se apagando Isso tudo muito rápido Como numa fita de cinema Atirei o revólver dentro da piscina E voltei ao meio escondido Mas diga-me uma coisa Por que o senhor resolveu fazer uma confissão, senhor Saulo? Porque eu vi que o senhor havia descoberto tudo Ah Tenho observado o senhor durante os últimos dias, delegado Vi o modo como me olhava Percebi que estava na pista certa Enfim Não adianta levar adiante a comédia, não é mesmo? É verdade Estou às suas ordens, delegado Se quiser, podemos ir embora agora mesmo Uhum Bem Bem Antes quero me desculpar com a família Pela reunião que convoquei O senhor não vai fugir, não é? Fugir? Para quê, delegado? Para onde? Não Careto E se for possível Tomarei mais um bom trago de whisky Muito bem Volto logo Vamos acabar com isso de uma vez A sua saúde, Saulo A sua saúde Pelo menos o final de sua vida Não foi de todo inútil Seu idiota desprezível Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor Da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar A Rádio Nacional